Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da SUSEP 2022. E sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da SUSEP, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que eu até vou ficar um pouquinho menor na tela, que diz assim a questão. Com base no Word 2016, analise as assertivas abaixo que mostram alguns botões e suas funcionalidades. 1. Aí aparece ali um botão e diz verificar ortografia de palavras no texto. 2. Outro botão apagar palavras do texto. 3. Novamente outro botão alterar a cor da fonte. 4. Outro botão, pesquisar palavras. Quais estão corretas? Letra A apenas 1 e 2, letra B apenas 1 e 3, letra C apenas 2 e 3, letra D apenas 1, 2 e 3 e a letra E 1, 2, 3 e 4. E aí pessoal, o que vocês me dizem? Qual dessas alternativas é a correta? Para explicar isso, vamos pegar cada um dos botões e explicar o que eles fazem. Esse primeiro botão que vocês estão enxergando ali no item 1, pessoal, é um botão que está presente na guia revisão do Word 2016 e é o botão que se chama ortografia e gramática, que serve tanto para realizar a verificação ortográfica como também a verificação gramatical. Vou mostrar como é que funciona na prática. Olha lá, eu digitei um texto aqui, ó, aulas, cursos com cedilha. E aí percebe que ele já sublinhou com uma linha ondulada vermelha, indicando que ali nós temos um possível erro de ortografia. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na guia revisão. Aqui na guia revisão nós vamos encontrar o botão ortografia e gramática ou a tecla de atalho F7. E aí quando a gente clica aqui no botão ortografia e gramática, ele abre um painel que vocês estão enxergando aqui, já indicando cursos com cedilha como sendo algo que ele não encontrou no dicionário. E aí ele pergunta se eu quero ignorar, se eu quero ignorar tudo, se eu quero adicionar ao dicionário ou se eu quero alterar. Então eu selecionei aqui cursos com S e vou pedir para alterar para que ele faça a correção ortográfica nesse caso. Pronto, corrigiu ali e agora ficou certinho aula cursos, né? Então aqui, pessoal, o item 1 está correto, porque esse botão, ele pode sim funcionar para verificar a ortografia de palavras no texto. Como eu fiz ali, eu verifiquei a ortografia e acabei corrigindo a palavra cursos com cedilha para cursos com S. Além disso, ele também pode verificar a gramática, mas sem dúvida nenhuma, esse botão pode sim verificar a ortografia de palavras no texto. O item 1 está correto. Vamos ao item 2, que mostrou ali um outro botãozinho dizendo apagar palavras do texto. Vem comigo que eu vou mostrar esse botão. Esse botão, pessoal, ele não serve para apagar palavras no texto. Ele está na guia página inicial do Word 2016 e o nome desse botão é limpar toda a formatação. Quer dizer que esse botão é usado para limpar a formatação do texto e não apagar o texto, só limpar a formatação. Por exemplo, quando a gente começa digitando um texto aqui no Word, ele tem uma formatação padrão original inicial. E a gente pode, como eu fiz ali, selecionar uma palavra cursos e aplicar outras formatações. Percebe que eu mudei o tamanho de fonte, que era 11 para 20. Eu apliquei negrito, itálico e sublinhado. Se eu selecionar, como eu fiz agora, a palavra cursos, que está com tamanho de fonte maior, que está negrito, itálico e sublinhado, e clicar aqui na guia página inicial, nesse botão chamado limpar toda a formatação agora, percebe que ele não excluiu o texto cursos. Ele só limpou as formatações que eu havia colocado no texto, retornando a formatação padrão original e inicial aqui do Word. Portanto, aqui, pessoal, esse item 2 não serve para apagar as palavras do texto, não. Serve para limpar a formatação que eu tenha num determinado texto. Então, esse item 2 está errado. Vamos ao item 3, alterar a cor da fonte. Será que esse botão serve para isso? Vem comigo, ó. De fato, na guia página inicial, nós temos o botão cor da fonte. Olha lá. Selecionar aqui a palavra sergipe, e aqui na guia página inicial, dentro do grupo fonte, eu encontro esse botão chamado cor da fonte. E aí, quando eu clico nele, de fato, ele permite alterar a cor da fonte daquele texto selecionado. Então, de fato, esse botão do item 3 está correto, serve para alterar a cor da fonte. E vamos para o item 4, pesquisar palavras. Será que esse botão é para pesquisar palavras? Não, pessoal. Esse botão está na guia inserir e se chama letra capitular. É para deixar a primeira letra de um determinado texto selecionado muito maior que as outras. Recurso muito comumente usado para início de capítulos de livros. Na sua formatação, eu vou mostrar como é que funciona. Então, olha só. Eu vou selecionar aqui esse texto, pessoal. E nós vamos clicar, então, aqui na guia inserir. Observa. Clicamos na guia inserir. Então, selecionei o texto, cliquei na guia inserir. E agora eu vou clicar nesse botão que se chama letra capitular. E olha o que vai acontecer com o texto quando eu clicar aqui e escolher um padrão de letra capitular, que é o que eu vou fazer agora. Cliquei. Olha lá. A letra L, que era a primeira desse texto selecionado, ficou num tamanho muito maior que as outras. Então, é para isso que serve esse botão. Para fazer o que a gente chama de letra capitular, onde a primeira letra do texto selecionado fica num tamanho muito maior que as outras. Então, aqui, esse item 4 dizia que esse botão era para pesquisar palavras. Está errado. Ele é para letra capitular. Então, os únicos que estão certos aqui, pessoal, é o 1, verificar a ortografia de palavras do texto. Sim, podemos fazer isso com o botão ortografia gramática. E o 3, que serve, de fato, para alterar a cor da fonte. O item 2 está errado, porque é para limpar a formatação. E o item 4 está errado, porque é para letra capitular. Então, ficamos só com 1 e 3, que nós temos a letra B de Brasil, como, de fato, então, o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da SUSEP, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!